Foram publicados no Diário Oficial uma medida provisória e dois decretos pelo governo federal sobre a questão da acolhida dos migrantes e refugiados venezuelanos aqui no Brasil. Isso acontece poucos dias depois que o presidente Temer foi à Boa Vista, foi à Roraima, numa passagem muito rápida, de algumas horas, e no meio do carnaval, onde finalmente o governo federal parece que percebe que existe uma responsabilidade sua diante da melhor acolhida dada a essas pessoas. Lembrando que são pessoas que foram, na sua grande maioria, obrigadas a deixarem seu país, a Venezuela, seja pela questão de fome ou também pela ausência e desabastecimento de medicamentos. O Brasil tem registrado a chegada de venezuelanos no seu território, sobretudo por Roraima, que é o estado que faz fronteira com a Venezuela. As medidas anunciadas de envolvimento do governo federal são necessárias, porém muito tardias. O governo federal brasileiro vinha se omitindo do seu papel na gestão e desenho e implementação das ações para garantir a melhor acolhida dessas pessoas. A acolhida extra de pessoas que buscam no Brasil uma proteção e a possibilidade de reconstruir suas vidas. No entanto, qualquer avaliação sobre o impacto real dessas medidas na vida e na acolhida desses venezuelanos no Brasil é muito precoce. Afinal de contas, o que foi criado, tanto pela medida provisória como pelos dois decretos, é uma estrutura que vai poder, finalmente, criar um plano de ação concreto com prazos e atividades. Mas isso ainda não foi anunciado. E é importante que o desenho desse plano de ação seja feito urgentemente, ouvindo especialistas, tanto organismos especializados no sistema, mas também a sociedade civil que já tem há meses atuado na acolhida dessas pessoas. Há questões dessas medidas que precisam ser esclarecidas pelo governo federal. Por que o Ministério da Defesa tem um papel central na resposta humanitária a fluxos migratórios? Vale lembrar que migrar é um direito, mas ao colocar o Ministério da Defesa, o governo Temer deixa a mensagem clara. Entende a migração como uma questão de segurança. Isso é muito preocupante. O anúncio dessas medidas não é suficiente e a sociedade civil precisa continuar ativa e vigilante. As medidas que vão, de fato, garantir uma resposta adequada a esse fluxo migratório envolvem vários aspectos. Em primeiro lugar, essas pessoas precisam estar regularizadas no Brasil, porque assim vão ter acesso aos documentos e vão, de forma mais rápida, se inserirem na sociedade local e poderem reconstruir suas vidas. Para isso, a nova lei de imigração é um marco importante, porque ela entrou em vigor em novembro de 2017 e ela cria a possibilidade de autorização de residência por razões humanitárias. Alguns venezuelanos têm buscado a via do refúgio e esses pedidos estão sendo represados no CONARE, o órgão responsável no Brasil para decidir os pedidos de refúgio. O CONARE, sabendo que hoje o seu maior contingente de pedidos vem de venezuelanos, não pode se omitir de colocar um esforço para analisar esses casos e entender a situação dessas pessoas que chegam hoje no Brasil. Uma outra medida importante que já foi feita pelo Conselho Nacional de Direitos Humanos, o órgão que a Conectas é integrante, que esteve recentemente em Roraima, é a interiorização, porque muitos venezuelanos vêm pela fronteira, chegam em Roraima, mas gostariam de buscar outros destinos no Brasil para reconstruir suas vidas. E esse papel de auxiliar com informação e também com o suporte necessário é fundamental e deve fazer parte desses planos. Legenda Adriana Zanotto